E aí, pessoal? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu comprei esse cabinho aqui da China e ele promete trazer HDMI para qualquer smartphone, para qualquer dispositivo Android, até iPhone. Então, é um cabinho bem interessante. No começo, eu desconfiei, porque não são todos os dispositivos que suportam HDMI. Tem alguns, acho que os mais tops da Samsung, lá da linha S, você pode usar HDMI. Alguns aparelhos mais recentes da OnePlus. Só que, no geral, são poucos os aparelhos. Não são todos que suportam HDMI. Porém, esse cabo, ele não depende que o seu aparelho Android traga suporte para HDMI. Ele usa uma estratégia um pouquinho diferente. Ele usa aquela função do Android de transmitir a tela para conseguir espelhar a tela no seu monitor ou então numa TV que tenha saída HDMI. Muitas TVs Smart e algumas TV Box suportam aquela função de transmitir a tela e você consegue espelhar a tela do seu dispositivo para a televisão ou para a TV Box numa boa. Só que a maior desvantagem é o delay, porque vai depender da sua rede Wi-Fi. Você tem que ter uma rede local parruda para conseguir usar tudo sem lag ou com lag mínimo. Já usando um cabo desse daqui, não tem conexão sem fio. É tudo feita por cabo, então a latência, o delay é bem menor. E essa seria a maior vantagem desse cabo. Apesar de não ser convencional, porque a gente usa fios, a vantagem é que ele tem um delay mínimo. Então, vamos parar de enrolação. Vou mostrar aqui para vocês a embalagem que ele veio e um pouquinho do funcionamento dele. Esse daqui seria o adaptador ou o cabo, sei lá como vocês vão falar. Mas, como eu já abri, não sei se a parte aqui já está aberto. Só para quem tiver curiosidade, é esse cabo que eu comprei, esse Unlink. Vem aqui nessa embalagenzinha, é só abrir e vem meio que um manual ensinando como que usa. E eu não estou conseguindo abrir, eu estou perdendo um negocinho aqui. Mas, ó, vem aqui um manualzinho que explica como você faz o uso desse negócio, desse adaptador, ensinando como que faz as coisas e assim vai. Então, é um papelzinho bem grande. E vamos agora para a parte que interessa, que é o cabinho. Então, tem um plug HDMI para você plugar na tela. E desse plug sai mais dois cabos. Tem um cabo que serve para energia. Então, para estar ligando, esse adaptador precisa conectar ele na energia. É um cabinho USB comum, você pode conectar ele no carregador de celular ou no hub USB, no PC, sei lá. Aqui eu vou estar plugando nesse hub, mas qualquer coisa que você colocar isso aqui na tomada, deve dar para ligar o adaptador. E na outra ponta, você tem os conectores aí para o seu dispositivo, para o seu aparelho Android, para o seu iPhone. Ele vem por padrão com a saída micro USB definida, mas tem dois adaptadores para outras plataformas. Então, tem aqui o para iPhone, acho que é o Lightning. E também tem aqui o tipo C, que é para os aparelhos Android mais recentes e outros dispositivos que você pode estar usando. Pluguei o cabo HDMI no meu monitor. O meu monitor aqui não tem um áudio interno, ele não tem um speaker, um alto-falante. Então, eu pluguei essa caixinha, é uma JBL, eu pluguei ela no meu monitor. O monitor tem uma saída P2, então a gente vai ver se o áudio sai do monitor normal, se você tem uma televisão. Bem provável que o áudio também vai sair de boa. Mas eu coloquei aqui a caixinha só para, porque o monitor não tem mesmo uma caixa de som. Eu vou plugar ele aqui nesse hub, plugar ele aqui. Opa, lado errado, pluguei. Vou tocar no botão de ligar. Está ligando. Enquanto isso, vamos pegar esse cabinho. Ele já está mostrando uma tela ali. Vamos ver, HDMI 2. Não sei se eu pluguei no 2 ou no 1. Aí ele detectou, ó. Mira plugue. Apareceu certinho. Então, eu vou pegar aqui o meu dispositivo. E vamos fazer a configuração. Vou plugar o cabo do meu aparelho. Pluguei o cabo. E está plugadinho. Ele veio uma notificaçãozinha, esse mira plugue. Vou botar no botão de visualizar. Vou visualizar aqui com o Chrome. E eu tenho que baixar esse aplicativo, esse mira plugue, que vai possibilitar a transmissão de tela. Então, o botão aqui de instalar. E agora, o botão de abrir. Aí ele falou no mira plugue permission. Eu vou desplugar. E plugar mais uma vez. Talvez seja algum probleminha que aconteceu aqui, ó. Plugar mais uma vez. E agora, se ele foi, botão de OK. Aguarde. Botão de iniciar agora. E botão de permitir. Liga que eu ligue o Bluetooth. Então, vamos ligar o Bluetooth. E está pronto. A tela está sendo espelhada. Vou aqui para a Home. Ele também vai ali para a Home. Posso vir aqui, ó. E... Vou abrir o aplicativo de configurações. Ligar aqui a rotação automática, ó. Girar a tela. E a tela, ela é girada. Consigo mexer aqui no meu dispositivo. E a tela está sendo espelhada a partir desse cabo HDMI. E, pessoal. Esse espelhamento funciona numa boa. Dependendo do seu aparelho Android. Se ele tiver uma proporção de tela diferente. Pode ser que fique essas duas faixas pretas aqui no espelhamento. Mais normal. Porque o celular é um pouco mais largo que a tela. Então, ele compensa colocando essas faixas pretas. Se você tem um aparelho Android. Na proporção da mesma tela que você está rodando. Não vai ter esse problema. Não vai ter telas pretas. Depois eu mostro com esse outro dispositivo. Que tem a mesma proporção desse monitor. E vai ficar em tela cheia de boa. E dá para fazer as coisas normal. Tipo, abrir o câmbio de internet. Navegar. Girar aqui a tela. Dá para jogar. Também já mostro jogando depois. Mas, a navegação da internet. Abrir os links. Tudo vai aparecer na tela. E funcional. Vamos abrir aqui o aplicativo do YouTube. Para vocês verem como que sai o som. Se funciona o áudio pelo HDMI. Então, é mostrar um pouquinho do YouTube rodando. Se você não se inscreve no meu canal. Se inscreve aí também. Está aparecendo aí na tela. Está aparecendo na telona também. Vegadato. Se inscreve aí. E eu vou pegar aqui um vídeo meu. Vou pegar aqui esse vídeo. Estou aqui para abrir. O áudio já está tocando. Vira a tela. E... Tudo pegando em uma boa. A tela é espelhada. Para vocês verem que não é mentira. Opa. Para vocês verem que não é mentira. Realmente, é o dispositivo que ele pariu. Esse mira BT alguma coisa. Mira BT ali. Então, dá para você usar o áudio no HDMI de boa. Onde eu comprei, tinha duas versões para comprar. Tinha uma versão que vinha sem áudio Bluetooth. Você pode comprar a versão sem áudio Bluetooth. Se você já tiver uma caixa de som Bluetooth. Então, você pode usar ela. Em vez de usar o próprio HDMI. Mas, se você vai usar na televisão. Eu acho bacana pegar a versão com áudio Bluetooth. Porque fica melhor. Certo. Vou desplugar aqui desse dispositivo. Vou tirar aqui de fora. E vamos pegar agora outro aparelho. Vou pegar esse Moto Z Play. É um celular meio antigo já. Meio quebrado aqui o meu. Mas, vamos ver se nele pega. Eu sei que pega porque eu já configurei ele aqui. Mas, vou permitir aqui no mira plug. Iniciar a transmissão. Permitir. E já apareceu ali o alcome. Vou para a home. Vou colocar aqui uma basezinha. Para ficar simples de enxergar o celular aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Como ele tem uma proporção igual ao do meu monitor. Não ficam barras pretas aqui na parte inferior. Nem na parte superior. Ele aproveita a tela inteira. Então, tem uma experiência aí bem melhor. E pessoal. Esse espelhamento fica ainda melhor. Se você tiver um controle Bluetooth. Porque dá para jogar. Os jogos de Android. Jogos Retro. Diretamente do seu dispositivo Android. Claro. Vão ter que ser jogos que suportam o joystick. Mas, numa tela maior. Por causa do espelhamento. Uma dica para quem vai comprar esse cabo. Para jogar jogos com o joystick. Eu recomendo baixar esse aplicativo. É esse TV Launcher. Com ele dá para navegar. Entre os menus do Android. Diretamente do controle. E facilita bastante. Só aqui no botão de abrir. Ele pede uma confiração inicial. Mas, aqui eu vou só pular ela. E, ó. É um launcherzinho. Que dá para usar pelo controle. E já facilita bastante. Eu vou abrir aqui um joguinho. Vou abrir esse Asphalt 8. Não manjo muito desse jogo. Então, vou jogar ruim. Mas, vamos ver aqui como que é o funcionamento. A qualidade. Não é das melhores. Mas, dá para estar usando. Não sei se o monitor aqui. Ele mostra informação. Acho que o monitor. Ele mostra informação aqui. Aqui nas informações do monitor. Ele fala que está Full HD. 1920x1080. Não sei se está mesmo. Mas, a qualidade está aceitável. Não está das melhores. Mas, está ótimo para usar. Então, vou botar aqui no botão de jogar. Apertei o botão errado. Botão de jogar. Vamos ver um pouquinho como que é o delay. Se dá algum delay. 3, 2, 1. Nem sei qual botão que acelera. Mas, só apertar aqui os botão. E já era. Nossa, não manjo nada. Isso daqui mesmo. Nem sei. Aí, aqui que usa o nitro, né? Não manjo nada. Acho que é aqui que vira. O meu celular. Esse celular. Esse Moto Z Play. Não é tão potente. Então, o jogo está. Não está rodando tão bem assim. Mas, é por causa do celular. Só que, em questão de delay. Está super jogável. Super jogável mesmo. Tem como? Até destruir os carros. Isso daqui é top demais. Aqui que a SELEC usa o nitro. Ó. Em questão de delay. Eu sinto que tem bem pouquinho. Mas, bem pouquinho mesmo. Nada que atrapalhe. Eu acho. Talvez um jogo competitivo. Se deram a perceber bastante. Mas, ó. Para joguinhos casuais. Jogar uns jogos em retrô. Está rodando super suave. Agora sim, pessoal. Peguei um joguinho que eu sei jogar. Aqui o Donkey Kong 2. Donkey Kong Country 2. E, ó pessoal. Aparentemente super jogável. Como falei antes. Consigo sentir o delay. Tem um delay mínimo. Só que nada que atrapalhe. Daí a sua jogatina. No mínimo para mim. Não sei. Para outras pessoas, né? Mas, dá para jogar aqui rapidinho. Aqui eu continue. Opa. Aqui eu não sei. O que botão que eu apertei no controle. Opa. De novo apertei. Eu estou apertando algum botão que eu não sei. Não sei se é a combinação de teclas que faz aparecer aquele menu. Mas, vamos passar essa fase rapidão. Ui. Sai daqui. Uou. Primeira fase aí passada. Segunda fase. Quem aí já jogou esse joguinho aqui? Antigo, hein? É por causa do Super Nintendo. Mas, acho que se você tem um celular antigo. Um celular Android que você já não usa mais. E quer reaproveitar ele de alguma forma. Talvez dá para montar um multijogos com ele. Obviamente dá para montar. Mas, para colocar ele na televisão. Dá para usar esse cabo como se fosse um espelhamento, né? E usar um aparelho que você não usa mais. Um aparelho antigo para rodar uns jogos. Com certeza, pode ser que isso aqui seja uma alternativa legal. Uma solução que você pode estar aplicando. E só para vocês verem que isso aqui funciona em qualquer dispositivo mesmo. Eu vou tirar desse celular. Já é um celular até aqui recente. Acho que 2016. Agora, vou pegar um celular mais antigo ainda. Daqui é um Xperia M2. Acho que é de 2014. Vou desplugar a pontinha. Porque ele é conector micro USB. Vou plugar ele aqui no dispositivo. Plugado. Vamos ver se aparece essa mensagem. Aparece a mensagem aqui do MiraPlug. Visualizar. Visualizar aqui com o navegador. E vou marcar o download aqui da Google Play. Abrir. Aqui deu o Nope MiraPlug Permission. Deixa eu tirar ele daqui e plugar mais uma vez. E vamos ver. Permite acesso. E vou ali em Sob Dispositivo. Aqui rola um Android 8. Sobe o easter egg. Esse aparelho aqui é bem travadinho. Mas também consegue espelhar a tela. Por causa da função de transmitir. Uma coisinha que eu não falei. É como você colocou algo aqui para a energia. Ele também vai carregar o seu dispositivo. Na hora que você tinha ele plugado. Então vou plugar mais uma vez esse aparelho. Ele já começa a fazer a recarga também de bateria. Configurações. Bateria. Ele está carregando devagar. Mas está carregando. Então ele também vai carregar o seu dispositivo. Enquanto o espelhamento é feito. Essa carga não vai ser rápida. Mas ele faz um... Ele carrega simultaneamente. E para estar finalizando o vídeo. Vamos falar dos preços. Porque alguns de vocês devem estar interessados em comprar um desse daqui. Primeiramente. Esse vídeo aqui não é patrocinado. Queria eu que fosse. Mas fazer o que? Eu comprei esse cabo mais para uso pessoal. Eu tenho aqui esse dispositivo. Esse Moto Zpli que eu mostrei no vídeo. Ele não está andando muito bem. Está meio quebradão. Então talvez esse cabo dê uma outra vida para esse aparelho. Talvez eu faça uma estação de óculos retro usando o celular Android antigo. Mas é um negócio legal. Eu também achei legal de comprar para mostrar aqui no vídeo. Então é um produtozinho que eu achei interessante. De qualquer jeito. Eu comprei esse daqui no AliExpress. Eu paguei R$110. Não fui taxado. E chegou aí em uma média de 15 dias. Ou 14. É. Mas dias escorridos diretão. Mais ou menos uns 15 dias. Porque eu não sei se eu contei direito. Mas quando eu contei deu 15. E como no AliExpress e alguns outros sites de venda. Vendem vários tipos de cabo. Principalmente cabo que é compatível só com o celular que suporta HDMI. Para vocês não comprarem errado. Na hora que for comprar procura um que suporta aquele MiraPlug ou MiraScreen. Vou deixar também o link do que eu comprei na descrição. Apesar de não estar ganhando nada. Quem quiser comprar lá compra. Mais para frente vou ver se eu compro um teclado e um mouse sem fio. E aí dá para instalar uma distribuição Linux no Android. E ver como que é a experiência de usar isso em uma tela grande. Usando esse cabo. Já pensou? Transformar um celular antigo em um mini PC. Pode ser uma ideia interessante. Mas eu não tenho teclado e mouse no Bluetooth. Então mais para frente. Vamos ver o que acontece aí. Então se inscreve no canal. Caso eu for fazer esse vídeo aí no futuro. Você vai ser notificado. E caso eu não faça. Eu faço os vídeos de Android aí. Talvez você goste de Android. Então se inscreve no canal. Também deixa o like. E comenta o que vocês acharam desse cabinho. Porque eu achei as possibilidades daqui muito legais. E é uma estratégia diferente de habilitar o HDMI. Então é isso. Bye bye.